Olá crianças do meu canal, terminou o seu bolo, sobrou aquele chantilly e muitas vezes sobrou chantilly colorido o que você vai fazer com o seu chantilly agora? É isso que eu vou te ensinar vamos congelar o chantilly para reaproveitar depois? minha dica é, pegue o chantilly que sobrou, não importa pessoal se seja chantilly branco ou se seja chantilly colorido ok? Sobrou na manga o chantilly, simplesmente vou tirar um pouquinho do ar, vou dar um nozinho e vou colocar congelado faço em saquinhos menores, você vai gostar mais lembrando pessoal, quanto tempo eu deixo o meu chantilly congelado? conheço pessoas que deixam até 3 meses no congelador o seu chantilly eu não faço um chantilly novo se eu tenho um chantilly congelado, por isso eu sempre utilizo o máximo até hoje que eu deixei um chantilly congelado é 30 dias na minha geladeira talvez você esteja se perguntando, Andréia, e agora? congelei o chantilly? Como é que eu faço para reutilizá-lo? preciso bater o chantilly de novo? precisa! Isso é muito importante você vai tirar o chantilly, depende da quantidade de chantilly que você congelou tirando meia hora antes, se for muita quantidade, pode tirar um dia antes do congelador e deixar descongelando dentro da geladeira lembrando, seu chantilly vai ficar meio aguado tá? O que que você vai fazer? Andréia, eu percebi que quando eu descongelei ele ficou meio aguado o que que eu faço? simples, pega um pouquinho de chantilly líquido, bem gelado bata, mas bata muito até ele ficar duro aí você vai misturar com esse chantilly que está um pouco mole assim, você nunca vai ter que jogar chantilly fora porque você sempre vai reaproveitar não só na quantidade do chantilly, mas sim no corante que foi dentro tenho certeza que você gostou dessa dica e a partir de hoje você vai parar de jogar do chantilly que você utilizou no seu bolo se você gostou dessa dica, não esqueça de deixar aqui o seu comentário de dar um like aqui e se inscrever no canal porque farei muitos vídeos relacionados a chantilly na confeitaria lembrando, deixe nos comentários o que você gostaria de ver no canal o que você gostaria de ver no canal o que você gostaria de ver no canal o que você gostaria de ver no canal